Durante o ano, contamos no Zoom TV Jornal histórias de friburguenses e encerramos essa semana com um senhor que faz o encanto da criançada nessa época do ano. Meu nome é Josias Viana, nasci em 6 de junho de 1942, tenho 74 anos, fui criado aqui em Friburgo, entre Morro do Cordoeira, Tinguilim, enfim, minha infância foi toda aqui, na época o Alberto Bruna ainda era chão ainda, ainda se podia beber água em Friburgo, hoje não pode mais, porque eu tinha chafariz em todo canto. E meus estudos eu iniciei na Universidade Federal do Ceará, hoje é a URCA, formação e história. Meu filho, minha nora, todo ano precisava fazer um arranjo para arrumar um Papai Noel. Depois que eu comecei, gostei e continuei. Só faltei dois anos, porque tive um problema de isquemia, de saúde, e tive que ir para Itaú Peruna para operar, para fazer a cirurgia. Mas mesmo assim, da abril, cheguei, fiz a chegada, depois fui hospitalizado, aquele ano não trabalhei, então foi dois anos só de falta. Em 16 anos deles, eu estou a 12. Tem uma menina que está com, acho que 14 anos hoje, ela tira fotografia há 12 anos comigo. Desde que eu comecei, ela mesmo, os pais dela, mãe, sei lá, fez uma colagem, um cartão assim, com todos os anos, tem fotografia de todos os anos que tira. Isso para mim é gratificante. Então são pessoas assim que me fazem voltar. A outra chama-se Crícia, vou pedir perdão a ela, não sei se podia citar o nome dela, é uma menina nota mil, para mim. Porque ela me faz sentir bem, porque além de ser um amor de criança, super educada, não se lamenta pela situação dela, ela é cadeirante, ela faz balé, ela estuda, é uma graça de menina. E isso me alegra, me ajuda, apesar de me emocionar, mas me ajuda muito. Algumas que chegam aqui, falam, e eu vi o senhor na rua, disfarçado de gente. Porque a minha barba agora é permanente, não? Então não tem como modificar. O cabelo também é grande, não tem como tirar fora. Eu uso às vezes um boné para disfarçar, mas geralmente a criança tem um sentido muito apurado. Eu fico na dependência das pessoas que vêm aqui, que têm interesse em ajudar, adotam a cartinha, mas aí a minha participação é só encaminhar essa carta para a pessoa. A maioria pede roupa, comida, calçado, material escolar. Porque os pais não têm condições. Trabalha com lavoura branca, né? Lavoura branca, você sabe o que é, né? Aquela lavoura que você planta hoje, se der sol demais, mata, se der chuva demais, mata. São lavouras de 30 dias, alface, essas coisinhas brandas, não é? Então, passou 30 dias forte de chuva, ele não tem recurso para comprar. Alguns pedem brinquedos eletrônicos, outros pedem bicicleta, mas a maioria, pelo menos as cartas que eu lia, a maioria era cesta básica, roupa, calçado e material escolar. Essa caixinha ali está cheia, principalmente a Autos Vieira. Já teve época que a gente atendia mais, com mais facilidade. Mas depois daquele acidente de 2011, muita gente que ajudava o Papai Noel, alguns se mudaram, alguns faliram. eu só peço que a pessoa, se apanha a carta, leia, para ver se ela pode atender. Não é coisa absurda. Se ela puder atender, tudo bem. Se ela não puder atender, deixa para outra pessoa que tenha condições. o que eles querem é cesta básica. É criança mesmo carente, é criança que às vezes pede remédio, que os pais não têm condições de comprar. São coisas que machucam a gente. Quando eu posso, eu ajudo. a minha nora ajuda muito também. E a gente depende mais da dos outros, da boa vontade de cada um, desse espírito natalino desse mês, aproveitar para nós esquecermos nossos ranços, nossas angústias, e dar a mão para ajudar quem puder. A CIDADE NO BRASIL